Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Ascona. Eu sou a Duny e tô começando essa live já na Black da Ascona pra vocês. A gente vai mostrar os lançamentos e alguns dos kits que estão remarcados. São mais de 70 kits com 10% de desconto. Se você quiser aproveitar a promoção, digita 0311 pra gente te enviar o catálogo. Vou deixar anotadinho aqui pra vocês aproveitarem. Já tem várias promoções rolando aqui, então dá pra vocês aproveitarem todas elas. Aqui. O catálogo com kits com 10% de desconto. Prontinho. Aí a galera já tá até digitando. Gosto sim. O pessoal tá ligado. Me contem aí se vocês estão viajando ou vocês querem vir pro Brás. Amanhã nossas lojas estarão abertas, então sábado vocês podem vir aproveitar pra fazer compras. Ou pode comprar pelo site também. Eu não vou enrolar. Hoje a gente tem muito kit pra mostrar. Tem alguns kits que ainda não subiram pro site, que são os kits da Milon, que eu mostrei pra vocês nos stories hoje. E tem muitos kits lindos. Ó, a Fabi falou, fui na loja hoje. Hoje também estávamos abertos aí, atendendo a todo mundo. Tem muita gente que aproveita a emenda de feriado pra vir pro Brás, né? Então, a gente tava aberto e amanhã estaremos abertos também. Vou mostrar os kits da Milon. A gente já subiu pro site, mas ainda não apareceu. Assim que estiver disponível, ou se vocês não conseguirem, chama a gente no WhatsApp, tá? E vou começar a mostrar também alguns dos kits da promoção, porque como a gente tem muito lançamento, eu vou mostrar um pouco de promoção e um pouco de lançamento, tá? Então, todos os kits que tiverem na promoção, a gente colocou aqui o papelzinho pra vocês saberem que esses kits vão estar com 10% de desconto, tá? Quem quiser ver todos os descontos, digita 0311 nos comentários do vídeo pra receber o desconto, tá? São mais de 70 kits aí pra vocês, com promoção. Só coisa linda. A Jana falou, gente, eu não sei como é que esse kit tá em promoção, porque olha isso, gente. Vou começar por ele? Vamos? Esse aqui é um kit de Kili, tá? Com conjunto de bermudas em moletinho e as regatas. A gente tem vários detalhes de regatas aqui, super fofas. Nesse kit você vai ter, gente, deixa eu ver quantos são... 15 conjuntinhos, tá? Todas as bermudas são em moletinho. Aqui a gente tem algumas peças que é interativa, igual aquela do Fosquinha. Essa daqui é relevo. E aí, gente, esses conjuntinhos estão com 10% de desconto. R$31,00 sairia cada conjunto, mas aí vocês vão ter mais 10% no kit, tá? Então vai ter economia de R$46,50. Eu vou deixar aqui pra vocês, ó, a referência. Opa, peraí. Assim. Referência e pra vocês saberem que esse kit tá com 10% já tira print pra garantir o seu, tá? Quem quiser o catálogo completo, já sabe. Digita 0311 pra receber o catálogo completinho da Black aí, da promoção. Vou mostrar mais um que tá em promoção aqui pra vocês. Esse daqui também é masculino, agora do PLG de bebê. Os conjuntos sairiam por R$25,50, mas se você vai pagar 10 conjuntos, vai levar 10 conjuntos e vai pagar só 9, porque vai ter desconto de 1 conjunto, tá? Então, vale muito também. Esse daqui é um kit da Malve, vai ter bermudas aí de moletinho e regatas com estampa silk. A gente também vai ter opção de bermuda em microfibra, que é bem levinha, bem fresquinha, com as regatas também combinando. São peças lindas, com certeza que vão vender rapidinho na sua loja e você vai ficar louca por reposição, porque os clientes gostam muito de peças Malve, tá? E aí, pra você aproveitar, ó, 10% de desconto nesse kit, em vez de você pagar por 10 conjuntos, você vai levar 10 e vai pagar só 9, tá bom? Então, a referência e o preço tá na tela aí pra vocês. Não se esqueçam, se você digitar 0311 nos comentários do vídeo, a gente vai te mandar o catálogo completinho da promoção da Black Friday de atacado. Eu vou bagunçar essa mesa hoje, Jana, você que lute, porque, ó, a gente tem alguns aqui que eu já sinalizei com 10%, tem alguns que são lançamentos com peças lindas, e tem alguns que vai, é aquele tipo de kit que quando faz a gente fala assim, vixi, vai dar briga, porque não vai sobrar pra quem quer, tá? Esse daqui é um kit da Milon, um dos kits, a gente vai lançar três kits Milon, um do 1 ao 3 e dois do 4 ao 8. É uma peça, assim, que você não vai ver esse preço em outro lugar. Então, se você quiser, minha amiga, você corre pra garantir o seu, seja no site, seja na loja. Eu, inclusive, ó, vou dar um recado pra vocês que eu já mandei no nosso grupo, na nossa equipe de vendas. Se você é cliente de loja física, de WhatsApp, a gente liberou separar esse kit e o pagamento tem que ser realizado em até duas horas, porque esses kits aqui são realmente quantidades limitadas, kits que os clientes buscam muito no final do ano, que são peças lindas, então se a vendedora falar pra você, ô, dona Maria, faz o Pix e você não tiver feito e ela devolver o kit pro estoque, não fique brava com ela, tá? Porque essas ordens vieram aqui, porque a gente não vai reservar kit Milon. Pagou, levou, não pagou, ficou sem, porque são lindíssimos. A gente fez os stories mais cedo, o pessoal já começou, eu quero, eu quero, eu nem postei nada, a Jana ainda não postou nada nos grupos, o pessoal já mandou mensagem pra ela, Jana, eu quero o kit da Milon, quero o kit, então não marquem bobeira, porque a hora que eu mostrar o preço pra vocês, vocês vão falar, não, é possível, tá? Esse daqui, por exemplo, é um kit de numeração 1, 2 e 3, ele é da Milon, tá? As peças vão ter tanto o shortinho quanto o saia. Esse daqui é um shortinho com tecido bem levinho, ele fica bem soltinho, ele fica parecendo uma saia no caimento. A blusinha é toda em strass, tem esses detalhes em dourado. Aqui a manguinha dela é linda, vira aqui pra mim de costas pra eu mostrar o recorte, gente. Olha que capricho que tá essa blusa, gente. Que lindeza, tá? Então, esse daqui é um dos conjuntinhos, eu vou falar o preço só no final, tá? Que eu sou dessas. A gente, ó, tem esse daqui que tem a manguinha em... É tipo um tricôzinho, tá? Bem confortável. Também todo brilhosinho, ó. E a sainha, que é uma sainha em boletinho com shortinho embutido, tá? Esse é bem pequenininho porque é tamanho 1, então dá a impressão que é curtinho, mas é o modelo. E aí a gente tem também shortinho de poá, tá? Esse shortinho de poá tem o cordãozinho decorativo aqui com o lacinho. E ele é todo aqui com o detalhe da fita dourada, tá bom? Então, esses conjuntos aqui do 1 ao 3 no kit vão sair por R$40,90, tá? É um kit da Milon com 12 conjuntos pra vocês, numerações 1, 2 e 3, tá bom? Então aí a gente tem aqui a referência e o precinho na tela pra você já printar. Daqui a pouco eu vou mostrar, a gente tem mais duas opções do 4 ao 8. Vou deixar vocês aqui no suspense e daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá bom? Eu vou voltar aqui a ordem um pouquinho pra mostrar a P ao G e aí depois a gente vai pra 1 ao 3. Vou mostrar as opções e depois eu mostro os kits da Milon do 4 ao 8, tá? Esse daqui é um kit de vestidos da Elian. Esse kit tá disponível no tamanho P ao G de bebê. Cada vestido vai sair por R$21,80. A gente tem as peças interativas, que são esses modelinhos aqui bem lindos, tá? Olha só, que gracinha. Todas essas peças aí em relevo. Temos também esse daqui que é um modelinho clássico. Olha que lindo, é estampa bem coloridinha. Elástico na cintura, é um modelo de regata. E a gente tem esse que é Três Marias, tá? Que tem esse recorte também com uma manguinha super fofa. Nesse kit cada vestido sai por R$21,80, tá? Não se esquecendo da promoção. Quem quiser receber o catálogo, digita 0311, porque a Black Friday da gente já começou com tudo. Então aproveitem aí pra conferir o catálogo completo da promoção. São mais de 70 kits com desconto de 10%, tá? Agora, numeração PELG, a gente tem esse daqui que é um kit de conjuntinhos da Elian. Esses conjuntinhos são do PELG de bebê, tá? Você vai ter conjuntos com regata e com shortinho e com camiseta manga curta. Os shorts são em moletinho. A gente tem vários modelinhos no kit e cada conjunto sai por R$25,40. Esse kit vai conter 12 conjuntos da Elian, todos eles de primeira linha aí pra vocês. Então a gente vai ter opções com e sem cordão decorativo, tem detalhes da marca, as peças da camiseta e regata também super fofinhas e estão saindo R$25,40 cada, tá bom? Aí voltando aos kits de promoção, temos mais dois pra mostrar pra vocês agora. Esse daqui é um kit da Kelly Cat, com preço surreal, gente. É daqueles kits também que você vai pagar menos de R$200 e vai levar 10 conjuntos, tá? Esse kit aqui, ó, tem conjuntinho de bermudinha ciclista e regata com detalhes de glitter, linda. Temos esse daqui que é um shortinho saia campeão também, com esse detalhe de listrinha lateral, tem o shortinho. Aqui a gente tem a blusinha, olha só, com detalhes em glitter, tá? Manguinha curta. E o kit segue assim, são dois modelinhos com duas a três variantes de cor por modelo, tá? Nesse kit, você pagaria R$21,80 em cada conjunto. Porém, com desconto de black, você vai levar 10 conjuntos e vai pagar só 9, tá? Vai sair menos de R$200, porque esse kit tá com 10% de desconto. Então já tira a print aqui da referência pra você garantir o seu. Ele é um kit do 1 ao 3. E se você quiser receber o catálogo completo, é só digitar 0311, que eu vou te mandar não só esse, mas todos os kits que estão em promoção. Inclusive, kit de bode também tá na promoção. A gente tem opções de menina e de menino, tá? Hoje eu trouxe o de menino pra vocês. Esse daqui é um kit da Lenice, com bodes nos tamanhos 1, 2 e 3. Eles vêm os bodes lisos. A diferença desse pro de menina é que o de menina, a manguinha é mais curta, tá? Então, nesse daqui é um modelo que vai ter opções de cores como o amarelo, vai ter cinza, vai ter azul marinho, vai ter azul claro e pode conter branco também, tá? Você pagaria R$13,60 em cada, mas vai ter aí R$20,40 de desconto. Ou seja, você vai levar quase dois bodes de graça nessa brincadeira, tá? Então, mais um kit que tá na promoção, com 10% off. Então, aproveitem pra garantir. Ou digita 0311, que eu te mando não só esse, mas todos os kits que estão nessa promoção, tá bom? Agora, eu vou mostrar pra vocês um kit misto, que vocês estavam me pedindo reposição. Esse kit misto, pessoal, vai ter a numeração 1 ao 3. É um kit que vai ter menina e menino no mesmo pacote, tá? Ele é um kit todinho de Elian. A gente vai ter opções de legging com blusinha manga curta. Temos também a opção de shortinho. Aliás, esse daqui é a saia, porque ele acompanha body, tá? Então, é uma sainha e o bodyzinho. E nós temos também shortinho e regata. Vai ter vários estilos pras meninas. E pros meninos, a mesma coisa. Vamos ter a opção de camiseta manga curta com shortinho moletinho. Temos a opção de regata também, com shortinho moletinho. Nesse kit, cada conjunto sai por R$27,70 e ele vai com 30 conjuntos pra vocês. Lembrando que esse é lançamento, mas quem tá entrando na live agora e ainda não viu o catálogo da promoção, é só digitar 0311 nos comentários que a gente vai te mandar o catálogo com mais de 70 kits com 10% de desconto, tá? Eu mostrei 4 kits na live e ao longo das próximas lives eu vou mostrando um pouco dos kits com desconto, mas também a gente vai mostrando os lançamentos pra vocês, tá? Ainda tô aqui na faixa do 1 ao 3, já já eu chego no 4 ao 8 e vou mostrar mais kits da Milon que são lançamentos. Então, se você tá aguardando, fica na live pra você conferir tudo, tá bom? Esse daqui é um kit de Elia, numeração 1 ao 3 com conjuntinho saindo por R$25,50. A gente vai ter a opção de bermuda ciclista estampada com a regatinha, teremos a opção de shortinho, olha, tem tanto brilho nesse short que passou até pra blusa, gente, olha isso! Então, um shortinho super lindo aí, bem brilhoso e temos também esse que também tem bastante glitter, ó, a gente não tá economizando no brilho pro final do ano, viu? Quem não sai brilhosa, né, porque não comprou roupa nascona, porque se comprou roupa nascona vai sair brilhosa com certeza. Então tá aí, ó, R$25,50 e o kit com 12 conjuntos. E veja só, a gente tá mostrando aqui pra vocês os kits que são kits de revenda que estão na promoção. Aí você vai me perguntar, Dunia, mas só tem promoção pro atacado? A gente tem promoção pra todo mundo e o que eu posso garantir pra vocês é que toda semana a gente vai ter uma promoção diferente e você pode comprar desde o início do mês até o final do mês. As promoções não se repetem e não vão ter melhores promoções, ou seja, a gente garante que você vai garantir o menor preço aí na Black Friday, as melhores condições todas as semanas pra vocês, tá? Do dia 1 até o dia 28 de novembro. Então, aqui a gente vai mostrar alguns dos kits que estão em lançamento e outros que estão em promoção, mas se você quiser ver lá no feed hoje mesmo, a gente já postou algumas das promoções que estão rolando também pra você que quer comprar pra uso pessoal, que quer comprar menos produtos, tá bom? Bora seguir que a gente tem super kit aqui na fila esperando por vocês. Esse daqui é um super kit onde você vai encontrar vestidos do P até o tamanho 18, ou seja, a grade completinha e com preço especial. A gente vai ter opções de regatas e de manga curta. As marcas são Malve e Elian, são diversos modelos com muitos detalhes aí pra vocês, uma pecinha mais linda do que a outra, é bem sortido, kit bem variado, então você vai ter uma variedade incrível de peças, vai conseguir fazer aquela reposição completa na sua loja e vai levar produtos de primeira qualidade pagando barato. Gente, olha isso aqui. A gente vai sair, gente, cada vestido desse kit por R$23,00, desde o tamanho P de bebê até o tamanho 18. Vão ser 42 vestidos, uma grade completinha pra vocês, das numerações P até o 18, tá? A Ângela perguntou, tem kit de tamanho único? Ângela, nessa live nós não teremos, mas semana que vem a gente vai mostrar pra vocês os lançamentos de kit de tamanho único. Inclusive, eu não sei se o seu é de menina, a gente deixou aqui no armário pra mostrar, mas ó, vou virar aqui só pra mostrar pra vocês as peças que vão. Essa daqui é uma queridinha, vocês estão querendo muito, o kit já tá disponível no site, porém a gente vai mostrar pra vocês só na semana que vem, tá? Então aqui a gente tem os kits de menina e os de menino também pra mostrar na semana que vem. Depois, tá? Bora lá! Aqui temos mais opções aí de promoção. Esse daqui é um novo kit que tá chegando de blusinhas, manga curta, pra você que tá precisando de opções da Elian, tamanhos 1, 2 e 3 por 16 e 50 cada. O kit conta com 12 blusas e todas elas serão em manga curta, nesse kit não tem regata, tá bom? Então ó, temos a opção com muito brilho aí pra vocês, em todos os sentidos aí, no glitter, no paetê, tem o detalhe dos olhinhos que mexem. E esse kit vai sair cada peça por 16 e 50, são 12 blusas ao todo no kit, tá? Lembrando, tô mostrando os kits pra vocês e tem kit em promoção. Quem entrou na live agora e ainda não digitou, digita 0311 pra receber o catálogo com todos os kits que estão na promoção de Black Friday pra vocês, tá bom? Agora eu vou mostrar esse que é um kit de conjuntos do 1 ao 3, também é um kit misto, que vai ter menina e menino no mesmo pacote, tá? Esse kit, cada conjunto sai por 29 e 10 centavos, serão 30 conjuntos, 15 peças de menina e 15 de menino, tá? Nós teremos, olha só, opção de bermuda moletinho estampada com camiseta manga curta. Não sei se eu falei no início, mas esse kit ele é 100% malve, tá? A gente tem também bermudinha ciclista com regata, bem confortável. Temos opção de bermuda de moletinho lisa, aqui a gente tem peça interativa da Malve, kit 100% malve, um kit misto do 1 ao 3 pra vocês, com opção também de shortinho mais curto pras meninas em moletinho e a blusinha com detalhe nos babados, tá? Aqui a gente tem, então, o preço e a referência é 29 e 10 cada conjunto e o kit vai com 30 conjuntos ao todo, tá bom? Próximo kit que a gente vai mostrar é um kit de conjuntos com camisetas e regatas. Esse kit aqui, gente, tá saindo 28 e 10, é um kit de Elian e Marlan no kit, tá? Teremos opção, então, de regata com shortinho e cordão decorativo. Olha só que combinação bacana. Temos também opção no mesmo estilo, agora num modelinho da Marlan, com uns animaizinhos bem fofo, tá? A bermudinha aí, novamente, com cordão decorativo em forma de fita. A gente tem tanto o cordãozinho mais largo quanto estilo fitinha, tá? Aqui a gente tem mais um modelo que vai no kit, agora de manguinha curta com a bermudinha em moletinho, tá? O kit é de 100% de bermudas em moletinho, vai ter opções de camisetas e regatas por 28 e 10 cada peça, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês um super kit do P até o tamanho 18. Esse super kit é de marcas de Elian e Malvi, tá? Duas marcas combinadas aí pra vocês encontrarem o melhor da moda infantil numa grade completa. Esse kit vai com bermudinhas em moletinho e camisetas ou regatas, tá? São vários modelinhos aí pra vocês. Vamos ter opções tanto de bermudas lisas quanto também as bermudas estampadas. Alguns deles tem relevo na estampa, tem textura na estampa. Então, você vai aí desbravando as peças que vai receber. Essa é uma das minhas favoritas do kit, esse conjuntinho super legal. Daquela panterinha, parecendo a pantera do Salgadinho, sabe? E fica super lindo também, um modelo bem diferente aí pra vocês. Um dos modelos que você vai encontrar no kit que tem bastante variedade vai do P de bebê até os 18 anos por R$31 cada. O kit vai com 54 conjuntinhos, tá? Aí, nós teremos também, olha só, uma opção pra quem busca peças mais arrumadinhas pro final do ano. Esse kit da Elian, ele vai ter opções de bermudas em jeans, tá? Com detalhe do cosoelástico, olha só que conjunto fofo. Teremos também opção de moletinho com e sem bolso. Esse daqui tem bolsinho na lateral. E temos aí a camiseta, manga curta. E, ó, mais uma opção de short de moletinho com camiseta. Lembrando que o kit também tem conjuntinhos com regatas, tá? Esses são alguns dos kits que estão no lançamento. Quem tá querendo aproveitar também a promoção de black, é só digitar 0311 nos comentários desse vídeo que a gente vai enviar o catálogo pra vocês. E, ó, falei pra vocês que ia trazer milon. Vou trazer duas opções de menina do 4 a 8, tá? Lembrando pra vocês que esses kits estão em quantidades super limitadas. Então, realmente, não é papo de vendedora. Porque se eu pudesse fazer 200, 300 de cada, eu faria. Porque eu gostaria de atender a todas vocês. Mas, realmente, são quantidades bastante limitadas. A gente não vai fazer reserva de produto, tá? Tanto no site, quanto na loja ou pelo WhatsApp. É aquele que o produto pagou, levou. Se tiver fazendo a compra com a vendedora na loja, via WhatsApp ou na loja física mesmo, pra ligar. É um prazo máximo de duas horas de separação do produto. Não pagou, o produto volta ao estoque, tá? Porque realmente tá com uma quantidade super limitada desses produtos. E quando a gente fala de peças de moda boutique, moda premium, no final do ano é o momento que eles têm mais procura. Então, não é justo a gente reservar por tanto tempo, tá bom? Vou mostrar pra vocês mais dois kits. A gente já mostrou do 1 ao 3 e agora tem duas opções do 4 ao 8, certo? Bora lá, então. Esse daqui é muito lindo. É um kit com opções, olha só, de shortinho. Esse shortinho, ele tem a pala, tá? Detalhe da amarração aqui, dá pra fazer aquele lacinho. Aqui na blusa, ela tem o elástico aqui na parte de baixo. Pomponzinho aqui, super fofo pra vocês. E a manguinha com detalhe de babado. Esse segundo modelo, gente, olha só que riqueza. É de saia. Essa saia, eu não sei o nome do tecido, parece um pouco um crepe, tá? Estampadinho. E aí a gente tem os shortinhos aqui pra vocês. Lembrando que gostou? Compre, não reserva, tá? A gente não vai reservar kit milon porque são poucas unidades. Aqui a manguinha também, super delicada. Ele vai ter tanto strass quanto esse detalhe indourado. Se você tiver vendo e quer comprar no varejo, essas peças também já estão disponíveis à venda pra você comprar de forma avulsa, comprar no varejo ou no atacado mesmo, tá? Mas no kit sempre tem um preço especial aí pro nosso revendedor. E esse aqui é um modelo de short, moletinho e blusa com muito brilho, muito strass aqui por toda a blusa. Esse kit, gente, cada conjunto sai por cinquenta e dois e cinquenta. Vão ser nove conjuntinhos no kit, nos tamanhos quatro, seis e oito. Uma peça mais linda do que a outra. Um kit que você precisa garantir pro final do ano. Quem quer outras opções, tem mais uma opção. Esse daqui é um kit que também vai com nove conjuntinhos. A gente vai ter bermuda em moletinho com bolso nas laterais, tá? Aí nós temos a blusinha, gente, que ela é um tecido, é tipo... Como é que chama esse tecido? Esqueci o nome, Jesus. Fugiu o nome, gente, agora. Ele é, ó, tá vendo que tem um elastiquinho aqui? Então ele fica aquele mais fofinho assim. Não sei. Aí tem o detalhe de bordado aqui na lateral, nas manguinhas. Ela fica bem estruturada, igual vocês estão vendo aqui na modelo. Fica lindo. Esse modelo realmente muito lindo, gente. Muito, muito legal. Temos a opção daquele mesmo que a gente mostrou do 1 ao 3. Agora no 4 a 8. Esse daqui é um modelo com shortinho molestinho de poá. Detalhe da amarração aqui pra vocês. E aí a gente tem os detalhes em dourado na peça. E olha só esse outro aqui com shortinho saia, gente. Que maravilhoso. Esse daqui tem shortinho saia em cotton, tá? E a blusinha também cheia de apliques em strass brilhante e linda. Minha filha tá ali na sala do lado, se ela ver isso aqui, ela vai falar Mãe, eu quero um de cada. Eu já conheço a minha peça. Ó, a gente levou uns pra casa pra experimentar. Teve peça que não serviu, ela chorou porque ela não queria devolver. Esse daqui, gente. Cada conjuntinho sai por R$50,90. Novamente, como eu falei, são quantidades super limitadas. Então quem gostou já garante. A gente já subiu os kits pro site até antes da live. Eu ainda não tava aparecendo, tá? Mas os kits já subiram pro site. Então a qualquer momento eles já ficam disponíveis aí pra vocês efetuarem o pedido. Tá bom? Agora mostrando um pouco de moda básica. A gente tem kit de legging da basicamente do 4 ao 8. Essas leggings são lisas. Aquelas leggings bem longas. Tão saindo R$15,90 cada. O valor vale pras 12 leggings, tá bom? A gente vai ter nas cores preta, cinza e azul marinho. Três cores aí bem bacanas pra vocês. Por R$15,90 cada. Pra fazer já conjunto com essas leggings. Você pode levar o kit de blusas e regatas. Da Mauve com a Elian. Também é do 4 ao 8. Tá saindo R$16,80 cada peça, tá? Nesse kit você vai ter opções de manguinha curta. Como eu falei. E também opções de regata. Aqui a gente trouxe três variantes das manguinhas curtas. Pra mostrar pra vocês. Lembrando que estamos em semana de Black Friday. Então se você ainda não viu o nosso catálogo de promoção. Digita 0311. Que a gente vai enviar pra você o catálogo completinho. E vou deixar a referência desse kit pra você já aproveitar. Aqui é o kit de blusas e regatas do 4 ao 8. Tá bom? Agora na sequência vamos mostrar mais opções. Tenho dois kits de vestido juvenil. Estão super lindos. Modelos diferenciados aí pra vocês. Esse primeiro é um kit do 10 até o 18 da Elian. Ele vai ter esse modelo canelado com a gola padre aqui. Esse daqui tem uma manguinha mais alongada, tá? Detalhe aqui na parte de baixo. Temos também opção de regata com estampa floral babado aqui na parte inferior. E temos também opção de manguinha curta. Esse daqui ele tem um ajuste aqui que dá pra diminuir ou aumentar a cintura. Conforme a necessidade e a vontade aí do cliente. Também tem o detalhe da marca aqui embaixo. Uns modelos aí bem coringa pra vocês. Com certeza vão ser campeões de vendas. E fora esse a gente tem outros modelos aqui também, tá? Tá saindo R$29,90. O kit tem 10 vestidinhos ao todo. Aí nós temos um segundo modelo de kit de vestidos. Esse daqui são vestidos mais, vamos dizer, infantis. Porque as estampas são mais coloridas, mais lúdicas, tá? Nele você vai ter 10 vestidos do 10 até o 18. Nós teremos opção de alça fina. Com detalhe no elástico da alça, tá? É um vestido que vai dar um pouco mais abaixo da altura do joelho. Teremos também opção de regata de alça larga. Que é esse modelinho aqui, com detalhe de babado aqui largo na parte de baixo. E teremos também o modelo de manga curta. Esse modelo aqui que tem muito brilho no paetê e na estampa, tá? Com tecido com vários pontos em glitter. Nesse kit você paga R$31,20 por vestido. E serão 10 vestidos ao todo. Lembrando que no início da live a gente mostrou o super kit que vai do P até o 18. Com vestidos saindo por R$23,00 do P de bebê até os 18 anos. Então se você quiser menos de cada tamanho, leva o super kit que também tem muita opção pra vocês. Nosso último kit de hoje é esse kit de bermudas. Lisas e estampadas. Bermuda ciclista da Malve. Esse kit vai do 12 até o 18. E cada bermuda sai por R$19,20, tá? Vão ter várias cores. Bermudas super lindas. Não ficam transparentes. E além desse kit, lembrando, a gente tem a promoção da Black pra você receber os kits com 10% de desconto. Se você digitar 0311, a gente vai enviar o catálogo pra vocês. Aproveita pra garantir esse kit aqui da tela. E não se esqueça que amanhã, sábado, nossas lojas estarão abertas. O site funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você também pode comprar com a gente através do WhatsApp. Se você digitar Jana aqui nos comentários, a gente vai te mandar o link. E qualquer dúvida, é só mandar pra gente nos comentários ou pelo WhatsApp. Um ótimo final de semana pra vocês. E a gente se vê na segunda com mais novidades. Tchau, tchau.